Eu já vou dizer uma coisa, se você tá vendo isso agora e não viu o trailer ainda, não veja. Isso, não vejo o trailer. Porque o trailer entregou o filme. Todo. O trailer fala tudo. Fala, conta o filme todo ali. Mostra até o final, o que acontece. Você viu o trailer? Sim, eu vi. Porra, sabe? Tudo bem, sim, que o... É uma história real. É uma história real. Beleza, mas quem não conhece a história? Exatamente. A gente não conhecia a história. Você é. E de volta com Vale a Pena ou Dá Pena, aqui é o Miotti. Que é o Chachá. Chachá nunca apareceu em vídeo, né? Pois é. É verdade, né? Em vídeo é verdade. Você fez o Vale a Pena, mas só em áudio. E aí vimos o quê? A gente viu Milagres do Paraíso. É um filme que tá dirigindo a Jennifer Gardner. Não, tá dirigindo. Não tá dirigindo? Não. Não, porra. Eu sou atriz. Patrícia Higgins. Ah, verdade. Não faço ideia de quem é. Então, deixa eu te voltar a essa parte. Solta. Quem tá dirigindo é a Patrícia Higgins. Ela que dirigiu os 33, o filme do ano passado. Foi ela? Foi ela. Ah. Ela é mexicana. Não é muito conhecida, não, mas tá começando a pegar uns trabalhos mais... E ela gosta de emocionar, viu? Esse filme, ele fala de uma família texana, que eles têm uma fazenda, pai, a mãe e três filhas, né? Isso. O filme, ele começa assim, é uma família bem feliz. Muito religiosa. Muito religiosa, isso. Só que o que acontece? Uma das meninas... A do meio. A do meio, né? Que é a Ana. Começa a ter uns problemas intestinais, né? É, começa a ter dor na barriga, né? Dor na barriga. Aí o filme tá direto, né? Isso. Ninguém sabe o que que tá acontecendo. Leva pra um monte de hospital, de médico e tudo. Ninguém consegue falar o que que tem. Fala assim, ah, é só um enjoo. Fala que é... Intoxão lactose. É, tenta um monte de coisa, né? Aí a menina pode comer pizza, mas coitada da menina. Não pode comer porque o que descobre mesmo o que acontece no estômago dela é que ele não tá funcionando mais. E o filme é o tratamento dela. No final, é filme pra chorar. Você vai chorar. Tanto que o Chachá saiu, foi limpar o rosto. O meu acho também. Quando acabou o filme... Calma aí, eu vou ali no boleto, já volto. Não, essa vez eu me segurei. Não chorei não. Mas é um filme pra emocionar. É um filme religioso. É, porque não saiu ainda. Mas amanhã vai sair um Vara Pena, que é um filme aí religioso, que é muito forçado. É muito tendencioso. Esse aqui não. Não, não é. Sabe? De jeito nenhum. Esse aqui não. Esse aqui faz do jeito leve. Não fica falando que o que acontece é por causa de religião ou não. Ele instiga você a... Você tem que pensar. A você a pensar, exatamente. Claro, você tem que pensar. O negócio é esse. O filme é o Ecodiene que é Garner, né? A mais famosa do filme é ela. Não tem mais ninguém conhecido. É. Eu não conheci mais ninguém. Ah, não. Tem a Quinta Latifa. Ah, quem Latifa? Quem Latifa. Tem um tempo que eu não vi um filme dela, viu? Tem muito tempo que ela aparece, né? E ela tá bem nesse filme. Tá bem, tá bem. É um papel dramático, né? Ela não tá fazendo comédia, né? Ela tá muito bem. A Jennifer Garner. E a menina que faz a Anne. Anne, né? Ana. Ana. Excelente a menina. Muito boa mesmo. Boa mesmo. Muito boa. Pega um papel bem difícil, cara. E vai falar. Com certeza. Vai emocionar todo mundo ali que estiver assistindo. Com certeza. É um filme pra você vir chorar. E pensar também. E aí? O que que aconteceu? Por que aconteceu isso? Vale a pena mesmo. Ótimas atuações. Só que mudou um pouquinho a parte de, assim, a filmagem dela no começo. Que a câmera tava assim... Filmou umas coisas que não tinha nada a ver. Você percebeu? A menina saía do quarto com a mãe e aí filmava a parede. Do nada, assim. Eu não sei se foi mal editado. Não sei. Eu acho que foi mais pra mostrar como é que era o estilo das pessoas, né? Pode ser que... Pode ser. Pode não ter dado certo a intenção da diretora, né? Pode ser. Mas eu percebi isso também. Pois é, pois é. Porque mostra o quarto de todas as meninas. E o que que elas curtem ali, mais ou menos. Tem que uma gosta de futebol, a outra gosta de fazer os desenhos, ideias, imagina. Isso, legal. Só nota. A nota, quatro. Eu dou um três e meio. Venham ver. Estreia dia 21. E... Para de comer pizza. Eu peguei de 20 quilos sem comer pizza. É a coisa que eu mais gosto de comer. É a coisa que você faz. É a coisa que eu mais gostei. Legenda Adriana Zanotto